I left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for, I'm leaving for Rapaz, mais um se você é Até penetrar que você é bom Vê caca-seiro, MC Teuze Eu tô misturado MC Teuze, tu é caca-seiro Vai lá, caca-pelhão Ei, menina, vou ter mais uma vez Vou ter pra ficar, essa daqui é pra você Tá foda ficar em casa, não tá fácil, não Não tá fácil, eu não tô gostando mais, pô Tá com saudade, né filha de joga-bunda no paredão Tá com saudade, né filha de joga-bunda no paredão Joga-bunda, bunda, 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 bunda no paredão Joga-bunda, bunda, bunda, bunda Não há, mas joga-bunda, bunda, bunda, bunda no paredão Joga-bunda, bunda, bunda Mas eu quero novinha, ó Então joga-bunda, bunda, 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 bunda no paredão Joga-bunda, bunda, bunda Pode só não lapiar Pra cantar comigo eu vou chamar o bravo E a vestir seuzinho Vai começar Tá com saudade, né filha de joga-bunda na時候 Lá com saudade, né filha de joga-bunda no paredão Fica tranquila, novinha, que o teuzinho vai te falar Fica tranquila, novinha, que o cagaceiro vai te falar Agora começa, hein? É esse teuzinho, eu tô falando pra cacê Pode sentar, pode sentar, pode sentar com a bunda devagar Pode sentar, pode sentar, que aqui é sangra Pode sentar, pode sentar, pode sentar com a bunda devagar Pode sentar, pode sentar, que aqui é sangra Pode sentar, pode sentar, pode sentar com a bunda devagar Pode sentar, pode sentar, que aqui é sangra Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar Que aqui tá tudo É mesmo, eu tô falando pra cacaceiro Até infinitamente você vai ouvir, cacaceiro, MC Tchau 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 Tchau